Minha avó fez um bolo esqueceu de colocar açúcar que ela vai dar pras pombas. Não acredito nisso. Eu vou deixar nessa forma aqui, ó. Nossa, coitado do bolo. Ah, não. Ele nem ficou feito, tá bonito. Minha avó esqueceu de colocar açúcar, gente. Tadinha. Nossa. Deixa ele endurecer aí. E amanhã já tá duro. Mas por quê? Tem que tá duro? É, porque tem uma parte meia mole. Aí ele afirma pra gente desmulhar pra dar pra ele. Aqui não dá pra sentar. Tá muito calor, né? Muito quente. Até a cadeira tá tudo quente.